Alô Gordinha Absolute Tu é meu pai Alô Chiquinho Absolute, tá com as redes Bora curtir o CD, né? Seu namorê Isso é melodia pra tu dançar, pai Agora tu imagina a praia Cerveja gelada E o CD do Johnny Amorim especial de verão, pai Vai prestar não, pai Ihhh Venha a senhora, venha a senhora Fadinha Alô parceiro acima Alô pinceiro Alô minha amiga bacinha Alô grafitec Bom, deixa eu mostrar Chega Azul, então Vida Fala Matheus Daí vinte Fala Matheus If you love me, if you love me now If you love me, if you love me now I will start tonight E aí, como é que cê tá? Tá bem? Tá preparado pra curtir um CD diferenciado? Então, curtir um CD Johnny Amorim especial de verão I've been painting every fence and all Every color bleeds into the sand Cause before you go and walk away Yeah, you better know where you're going Oh, oh yeah You know, oh yeah Oh yeah, oh yeah You're the one that will run just like me Oh yeah, oh yeah Yeah, you better know where you're going Venecero, venecero, venecero Valle J, valle J, valle J, valle J Valle J, valle J, valle J, valle J Valle J, valle J, valle J, valle J Não me lembra, não me lembra, só que eu Yeah, 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 yeah Yeah, you are my way of going Jô! Vem dançando, vem dançando Chega pra cá Junior Amorim, começando a sabuga Vai dançando, vai dançando Sente a emoção CD Junior Amorim, especial de verão Olha a missa que estamos de volta, rapaz Vem dançando, vem dançando Alô, Nó! Evolução Vem dançando, vem dançando, vem dançando Música Ele é assim que eu quero Alabafe Juni Amuni DJ Vai de verdade que nós tamo é louco CD especial de verão DJ, DJ Juni Amuni Aí tu chega Curte o CD do Johnny Amuni Especial de verão É assim ó